Olá, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo com vocês, para sempre trazendo alguma coisa de novo. Daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo com a professora Hermínia Maricato. Essa é uma grande senhora que vai conversar conosco. Fique atento, chama a tua turma, porque fazer perguntas para ela, que ela é a nossa maior especialista em questões habitacionais que esse país produziu. Não se esqueçam, vocês sabem, nós estamos em todas as mídias, tem boletim pelo WhatsApp, tem boletim por e-mail, estamos no Facebook, no YouTube, onde você vê melhor do que no Facebook os nossos vídeos. E a gente está no Twitter também. E a gente, para sobreviver, nós precisamos da colaboração dos nossos leitores. A assinatura solidária é o que nos sustenta. Então, vocês entrem aí no Catarse, se inscrevam. em todas as páginas do Diálogo do Sul, tem lá, apoie, você clica ali, entra no Catarse, se inscreve e colabora com aquilo que couber no seu bolso. Daqui a pouquinho, estamos de volta. Então, pessoal, como anunciamos, aqui está a professora Hermínia Maricato. Eu a conheci quando ela era secretária de Habitação na gestão da Luísa Erundina. Que falta faz a Luísa Erundina? Ela ainda está aí na luta, não é? Está, até somos muito amigos, desde o tempo em que ela era militante de ação social na periferia de São Paulo. E aquilo foi uma experiência fantástica. Conta um pouco o que foi aquela experiência. Olha, ser colega do Paulo Freire, ele estava na educação, de um Paul Singer que estava no planejamento, de uma Marilena Schaui que estava na cultura, de um Gregori, Lúcio Gregori, Paulo Sandrone que estavam lá. Ladislau Dobro que estava organizando. Ladislau! Foi realmente, eu estou, claro, esquecendo o nome de muita gente. foi maravilhoso. Agora, foi um governo, primeiro governo de uma mulher de esquerda em São Paulo. São Paulo é esse país aí de conservador sobre muitos aspectos. Mas é a maior capital de qualquer estado do Brasil em população. Ah, sim. E é o terceiro orçamento do Brasil. Tem mais baranhense aqui do que em São Luís. É, deve ter. É verdade. Tem mais cearense aqui do que em São Luís. Então, foi incrível, foi pesado. A minha secretaria, ela era ocupada pelos movimentos de moradia, semana sim, semana não. Era no prédio Martinelli e o pessoal vinha com, eu costumo brincar, cachorro, papagaio, colchão, não é? Se instalar lá. E, se não fosse isso, eu realmente sempre digo, talvez as coisas não saíssem e não saíssem de forma tão impressionante. Porque nós iniciamos ali um programa de moradia com participação social. Muito, muitos dos nossos projetos, o povo construindo, a prefeitura. Motirar o sistema de motirar. Exatamente, a prefeitura entrava com terreno, recursos para a compra. Engenharia. Com os projetos, e aí inicia, inicia não, porque isso já tinha no Brasil outras experiências, assistência técnica de arquitetos, engenheiros, advogados e assistentes sociais, ao movimento social, elabora um projeto, já tem o terreno, e aí a prefeitura entra progressivamente com recursos para a compra dos materiais. E isso gerou um programa de alta qualidade arquitetônica, construtiva. E do tamanho que os caras queriam, né? E o bolso, sim, qualidade e barato. É um projeto que depois foi replicado em vários lugares do país, mesmo em São Paulo, por outras administrações. Nós iniciamos também a urbanização de favelas, que o Rio de Janeiro e Recife já tinham mostrado o caminho. Mas eu estou falando da minha área, né? Mas a gente poderia falar da área de mobilidade, educação, saúde, que nós tínhamos lá o Néder e o Eduardo Jorge, enfim, e onde se, onde começaram funcionar os conselhos de saúde na cidade de São Paulo. As hortas nas creches. As hortas nas creches. Comida fresquinha nas creches. Exatamente. E essa coisa de uma política nos hospitais que era nova, né? Eu me lembro, eu tenho uma amiga, o Zira Villela, que foi diretora do Hospital do Campo Limpo. Ela conta histórias incríveis de mudança na estrutura, de acolhimento das pessoas. Eu me lembro disso. No Jardim Miriam, ali no Grajaú. Isso aí. Nossa, eu visitava, percorria aquela coisa toda. E a nossa querida Luísa, que era uma guerreira, gente. É uma guerreira. É uma guerreira. É uma guerreira. que passou dos 80 anos e continua militando, deputada federal incansável. Eu, depois das duas experiências de vida pública, me recolhi um pouco. Eu não tenho, não sou da forte para aguentar essa disputa que tem pelas ideias e pelo poder, obviamente. Para quem vai para cargo público, fatalmente, você tem que enfrentar processos injustos. Ontem mesmo, eu estava falando quem nos defende das injustiças do sistema de justiça. não é? E, claro... A mais alta conta, cara. Quando a gente... Desaparece. É. Eu, claro, tive muita ajuda, apareceres de juristas muito importantes, famosos, mas que não me cobraram. Teve, inclusive, vaquinha dos nossos companheiros que trabalharam na Secretaria de Habitação para nos defenderem. Mas, eu acho que tem gente que é mais preparada para essa guerra do que eu me considero. Eu tenho uma outra lembrança sua, que foi nas conferências da cidade. Eu estava em Rio Claro assessorando o Cláudio de Mauro e foi a única cidade que fez realmente como devia ser feito. conferências em cada bairro, toda a população se juntou para discutir. Quando chegou a conferência da cidade, tinha três mil pessoas e você estava lá. o Ministério das cidades a gente tinha essa utopia de dar relevância para a questão urbana no Brasil. Porque a questão urbana, nós temos 85% da população nas cidades, pois as cidades ainda não são um tema de primeira grandeza na agenda política brasileira. da cidade de São Paulo a urbanização é 90%. Exato. E nós no Ministério das Cidades sob a batuta do Olívio Dutra que é outro grande estadista, uma pessoa inquebrável, nós construímos três níveis de participação que culminaria na Conferência Nacional das Cidades que daria diretrizes para o Conselho Nacional das Cidades. Ou seja, é uma... Maior democracia... E outro dia eu li um editorial no Estadão dizendo que isso aí era ditadura. Que esses conselhos impunham suas ideias e isso é ditadura. É, no que não é ditadura é o mercado impor as suas ideias. Isso aí deve ser correto e deve ser democrático para quem escreveu o editorial. Mas o fato é que se a gente mantivesse essa construção por bairros para chegar em Brasília eu não tenho dúvida de que a gente teria garantido um novo lugar para a questão urbana no Brasil. Mas o fato é que... Democracia funcionando. Mas o fato é que quando o dinheiro apareceu muito de fato no PAC no Minha Casa Minha Vida aí a democracia ela fraquejou um pouco. É incompatível democracia com capitalismo. É, aí o dinheiro dinheiro público é assim, gente, isso eu aprendi. Enquanto você está em condições precárias, sem muito recurso e nós fomos até dois mil e pouco sem muito recurso, aí tinha democracia direta, orçamento participativo nas prefeituras. depois, realmente, a partir de 2006, 2008, a gente viu aparecer mais dinheiro para obras e, embora isso obedecesse ao projeto desenvolvimentista, eu acho que houve um certo prejuízo na política urbana em relação a que obras, quais obras nós temos são prioritárias e aonde elas serão feitas. Então, na época da Copa, Olimpíadas, você tem um processo de mega obras que até agora não ficaram prontas. É, e as que ficaram prontas são muito discutíveis também, muitas delas, muitas não, mas muitas delas, mitrôs. Essa linha, por exemplo, que leva para o aeroporto de Cumbica, não é que vai para lugar nenhum, você não desce no aeroporto. É, e é interessante que se você pegar o investimento nas grandes obras de mobilidade em São Paulo, eles não obedecem aos indicadores de necessidades sociais. Aonde é mais necessário, aonde as mulheres estão passando duas horas por dia para chegar no emprego doméstico, de onde para onde, não é? Quais são as obras mais necessárias para diminuir o custo da mobilidade, a poluição e o tempo que as pessoas passam? Isso não foi levado em consideração. Eu costumo dizer que o sudoeste da cidade de São Paulo é uma Gotham City, parece aqueles cartuns do Marvel, que tem trem, metrô, viaduto e tudo numa área de renda média alta. Aí, para São Mateus não vai. É, agora, até que algumas linhas do metrô chegam, né? Acabam redondo, atualmente está chegando duas linhas periféricas, mas o custo do transporte para que, por exemplo, 70% do emprego está no município de São Paulo. Então, da região metropolitana, são 39 municípios, 70% do emprego está no centro expandido do município de São Paulo. Então, muita gente vem de fora e... Repito, circula, atravessa tudo isso. Isso. Quando a pessoa vem de fora, ela paga a tarifa intermunicipal. Sabe quanto custa por mês um trabalhador ver de fora do município para o município, quase meio salário mínimo. Quase meio salário mínimo. Ela vem de cantinas. Nossa! Ela vem de Jundiaí. Ela vem de Jundiaí. Mas aqui a gente tem Franco da Rocha, Jundiaí e Tavão da Serra. Então, vem todo mundo de longe. Vem todo mundo de longe. E aí, e a tarifa está mais de 10 reais intermunicipal. Isso é um... E o que que o IBGE mostrou que o nosso povo está gastando mais em transporte do que alimentação. Do que em comida. Então, as cidades estão explodindo. Muita gente de esquerda começa a se perguntar pô, mas o povo está apático. O que eu mais ouço é isso. O povo está apático. A reforma da Previdência foi aprovada, contrariando interesses populares. A Petrobras está sendo privatizada e nós estamos perdendo uma riqueza que é do povo brasileiro. Não é? Sim, mas o povo brasileiro, grande parte, está com problemas de sobrevivência no cotidiano. Sabe? O que que vai comer? Como é que vai pagar o transporte? tem aí o IBGE na pesquisa contínua, diz que metade da população, 50 milhões, estão no salário mínimo. É. O salário mínimo não sustenta uma pessoa. É. É. Nós temos realmente mais de 40 milhões, né, com vivenda com 400 reais per capita, né? É. Gente, é uma, muito menos que isso, aliás, é uma situação desesperadora e as pessoas... Moradores de rua nunca houve tanto. Tanto. E totalmente abandonados e perseguidos. Abandonados e perseguidos. Abandonados e perseguidos. E as nossas periferias, elas já têm uma história de ausência do Estado, não é? Mas durante esse período dos governos democráticos nas cidades, houve um avanço dos conselhos, das creches... Como é que a gente não conseguiu segurar esses conselhos? Não conseguiu. De alguma forma, as forças progressistas e democráticas, elas saíram dessa capilaridade que elas tinham nos bairros, nas periferias, nos bairros, né? Eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos... Deslumbramento no poder... Existiu isso, sem dúvida. Acho que uma cotação pela esfera institucional, pelos mandatos, pelos cargos, tal. Mas eu acho que a desindustrialização do Brasil pesou muito forte. A partir de 80, nós fomos perdendo indústria e os sindicatos de operários, eu militei nas comunidades de base na década de 70, você não tinha cidadania nas periferias, você tinha uma condição sub-cidadã, porque era a casa auto-construída, muitas vezes não tinha água, não tinha transporte, não é? E não só as comunidades de base começaram a trazer essa condição de dignidade, essa condição de autoestima e de respeito, mas os sindicatos eram muito fortes, eram bairros operários, eu me lembro disso. E hoje você tem o quê? Você tem um desmonte dessa classe trabalhadora e do sindicalismo. E do sindicalismo. Principalmente do sindicalismo. Sem dúvida. Esse sindicalismo de resultado, os sindicatos passaram a se preocupar somente com a questão econômica, do bolso, perderam toda a articulação política do sindicalismo. e a vinculação com a população. De onde eles são oriundos. Mas é que hoje nós temos realmente uma classe trabalhadora que não é mais a classe operária, por isso fala-se muito em empreendedorismo. A relação da produção industrial nossa é menor que a produção dos anos 60. É. a relação indústria no PIB é de 1961. e nós já tivemos uma indústria poderosa, forte. E o que sobrou não pertence mais a brasileira. Então, o capital entra e sai. E isso é um impacto internacional. Não é apenas uma questão nacional. internacional. Então, nós temos uma mudança muito forte na sociedade brasileira. Para quem conhece cidade e território, a ocupação do território brasileiro mudou demais nos últimos anos. As cidades de porte médio crescem mais do que as metrópoles, ou seja, é muito diferente. Muito rápido. e o Brasil, os fluxos migratórios, eles estão indo mais para oeste e norte quando nesses anos de grande inicialização era do nordeste para o sudeste e para o sul. É uma mudança. Uma nova marcha ao oeste e ao norte e à Amazônia. Infelizmente, uma abertura predatória de novas fronteiras agrícolas. Sob hegemonia do agronegócio, agora, novamente. Então, é uma mudança muito forte na sociedade brasileira. Por isso que nós achamos que é preciso repensar o país e repensar as cidades. As matrizes são outras e a desigualdade continua. A tradição escravista que deixou raízes profundas continua muito forte, mas a realidade econômica social realmente mudou muito com a globalização neoliberal. Agora, nós precisamos retomar um projeto de Brasil. Precisamos. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós, particularmente, constituímos uma rede que chama BR Cidades, um projeto para as cidades do Brasil que cresceu de forma impressionante nos últimos dois anos e essa e essa ela se propõe a repensar o Brasil por meio das cidades, mas, acima de tudo, nós acreditamos que nós não vamos reconstruir a democracia no Brasil sem passar pela capilaridade das cidades. Não é que o campo não seja muito importante, um país que nunca fez reforma agrária, um país que tem fraude de acesso à terra no campo o tempo todo, fraude registrada, tem uma bibliografia imensa que mostra isso. Toda terra é grilada. O estado do Pará, se você, agora a revista da FAPESP trouxe um mês passado um artigo que mostra que a soma de todas as terras tituladas no Pará resultam duas vezes a superfície do estado do Pará. Ou seja, diante desse quadro que está presente no estado de São Paulo, eu orientei um doutorado do Joaquim de Brito da Costa Manso, está lá no Instituto Florestal, o livro vocês têm acesso, ele mostra que o governo do estado de São Paulo desapropriou várias camadas de títulos sobre a mesma terra nos parques estaduais paulistas. Tudo isso num país em que o MST é criminalizado, não tem acesso à terra e é criminalizado por ocupar terra. Quer dizer, é muito cruel a narrativa da história do Brasil, porque você tem uma elite que se apropria da terra de forma ilegal e predatória e predatória e predatória não é só a apropriação ilegal e continua nas áreas de manancial e tal. Continua. E essa mesma elite consegue criminalizar uma parte da população pobre que quer produzir no campo e que quando produz, quando tem acesso à terra, a gente está vendo aí o maior produtor mundial de arroz orgânico é o MST. Então, nós temos todo um trabalho para fazer. Veja, nós estamos trabalhando com a sociedade civil num primeiro momento. A nós não interessou num primeiro momento discutir eleição, partido, eu estou aposentada, eu quero me dedicar ao trabalho de combater o que eu chamo de analfabetismo urbanístico na sociedade brasileira porque as cidades são muito desconhecidas. Bom, então nós organizamos uma rede, essa rede tem especialistas, eu vou dizer em que, viu gente, habitação antes de mais nada, mas tem também lideranças sociais, que vivem o problema, gente que estuda o problema, que já trabalhou com isso também em governos, muitos dos nossos integrantes, gente especialista em mobilidade, nós temos alguns dos maiores nomes do transporte público no Brasil, coletivo, da mobilidade, gente na área de saneamento, nós temos também companheiros ultra especializados na área do saneamento ambiental, que significa água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, coleta de lixo e tratamento básico, isso, exatamente, 50% das residências do Brasil não tem saneamento básico, completo, nós nós temos a água agora parece que já tem não, a água ela chega uma boa parte da população agora com questionamento sobre a qualidade que está chegando porque quando se fala em privatização do saneamento algumas companhias já começaram a diminuir a qualidade do tratamento como está acontecendo no Rio de Janeiro e aqui neste bairro cortam a água às 8, 9, 10 horas da noite só volta às 5 da manhã às vezes nem às 5 às 6 pois é então nós temos especialistas em saúde nós temos lideranças que estão trabalhando numa proposta de cidade antirracista e cidade antimachista não é? essa é a grande novidade é muito bom é muito bom é muito animador e juventude meu Deus a juventude está ela está nos carregando sinceramente olha eu que achava que ia ter uma aposentadoria mais tranquila mas é bom né? é bom é bom é bom é bom a gente eu digo a injeção na veia ter contato com os jovens que são generosos não estão preocupados com o acúmulo de propriedade pra si é muito bom e estão ansiosos por participar por fazer alguma coisa por esse país é isso aí nosso futuro depende da rebeldia da juventude é o que vai salvar esse país do caos é a rebeldia da juventude se não nós e muita criatividade você vê na área da cultura eu me lembro pra mim os racionais MC marcaram uma mudança de paradigma eu me lembro nos anos 90 eu escrevi um livro que chamava metrópole na periferia do capitalismo e sem pedir licença eu inseri no livro algumas letras dos racionais ela sabe todas porque você sabe que eram os intelectuais estudando a periferia e de repente a periferia assumiu o seu discurso a sua forma de se manifestar essa coisa que eu digo da autoestima então eu acho que a partir daí foi o início de uma mudança muito grande então hoje você tem muitos movimentos e muita manifestação nas periferias que estão ligadas à expressão cultural música poesia é um negócio muito presente contação contador de história isso então eu acho que antes eu achava que ia demorar mais essa coisa de trazer a cidade para o centro da agenda política nacional não estou querendo dizer única no centro não convivendo evidentemente com as questões de emprego renda segurança alimentar modelo de desenvolvimento por favor questão do meio ambiente mas a gente precisa organizar capilarizadamente as cidades as pessoas precisam participar da vida dos bairros e das cidades nós temos dito aí esse é um ano eleitoral em outubro nós vamos ter a eleição municipal então a gente está dizendo aqui para os nossos ouvintes e espectadores que é a mais importante das eleições do ponto de vista de cada um de nós por quê? porque se refere a rua onde você mora os seus vizinhos a escola para o teu filho o posto de saúde tudo gira na cidade a tua vida gira na cidade então é é eleição mais importante do ponto de vista de cada um de nós e isso tem que ser tomado em conta e como como você falou aí reunir reunir os vizinhos reunir no quarteirão reunir o bairro na sociedade amigo é o boca a boca que vai funcionar não é a rede social como foi na década de 70 agora me dizem que eu sou como é múmia porque estou querendo o boca a boca é precisa a rede social ela pode nos ajudar mas é preciso corpo a corpo e você tem por exemplo eu acho que a discussão da política nacional ela está muito masculinizada eu vejo que muitas questões elas precisam ser trazidas para o corpo a corpo por exemplo tem gente que acha não a discussão da política urbana não tem importância porque o nosso maior problema é emprego por exemplo é a desindustrialização como é não é perfeitamente possível você discutir a partir do município geração de trabalho e renda isso aí é perfeitamente possível você tem que controlar os recursos públicos aplicação dos recursos públicos descentralizar a gestão você pode com não muitos recursos contratar jovens para atuarem no bairro contratar como os arquitetos conseguiram chegar numa lei em 2008 que é a lei de assistência técnica habitação do interesse social que é você resolver problemas de enchente de problemas graves de infraestrutura no bairro com assessoria técnica de engenheiro arquiteto com uma equipe da comunidade orientada para fazer pequenas obras isso é fundamental por exemplo áreas de risco nós temos muita experiência nesse assunto mas como esses bairros são invisíveis uma hora o barranco desce desce por que? tem falta de coleta de lixo tem uma falta às vezes de um pequeno muro de arrimo bem calculado então toda essa urbanização de complementação das periferias ela é fundamental e ela pode ser feita com pequenas obras nós temos feito um cálculo por exemplo com alguns centros culturais que formam orquestras sinfônicas em favelas existe isso em Natal por exemplo na comunidade Mãe Luísa no Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro você tem aqui mesmo está certo lá em Heliópolis nós temos muita você tem lugares em que a juventude é mantida aquilo que o Darcy Ribeiro também pensou no CIEPS no Rio de Janeiro e os CELS começaram a fazer além do ensino básico do currículo básico você tem uma complementação com arte com cultura com esporte que é fundamental e essa criançada ela não dê ela sai da mão do crime organizado de ser claro ela não fica disponível ela vai passar o dia todo em um lugar comer três refeições por dia e ter essas atividades isso aí nós estamos levantando custo e nós estamos vendo que é absolutamente possível colocar dentro do orçamento dos municípios a totalidade das crianças com essas atividades São Paulo tem se eu não me engano 140 CELS o povo adora esse equipamento mas é insuficiente e há uma política de privatização agora mesmo e esvaziamento exatamente então ao invés da gente caminhar nesse sentido e não venham me dizer que não tem dinheiro porque nós estamos fazendo os cálculos nós temos especialistas contabilizando isso na nossa rede nós vamos lançar uma agenda nacional que ainda está muito genérica no fim de fevereiro agora começo de março lá no IEA no Instituto de Estudos Avançados da USP e nós vamos a partir do lançamento da agenda nacional cada núcleo do BR Cidades vai elaborar uma agenda municipal claro o nosso propósito não é eleitoral no primeiro momento mas evidentemente mas nós queremos incidir no discurso da eleição na vontade do eleitor na vontade do eleitor na fiscalização do orçamento do investimento porque gente eu passei por governo o orçamento público ele é tem garras sobre o dinheiro público nós precisamos controlar o dinheiro público pois aquela ideia do orçamento participativo era um instrumento de controle é é é e sumiu não é e olha tem muitos interesses é em cima do orçamento público e principalmente tentando dirigir para obras que vão agregar valor ao preço dos terrenos e não resolver problemas sociais então poxa vida foi muito bom conversar com você espero que vocês tenham aproveitado essa magnífica aula de uso do banismo Hermínia Maricato essa tribuna é sua muito obrigada vamos usá-la então vamos usá-la nós temos muita gente por esse país que tem muito conhecimento muito engajamento muito boa vontade e trabalha e não tem meio de comunicação Diálogo do Sul abre suas portas para ser um veículo de comunicação dessa nova onda de discutir a cidade que é como é o BR BR Cidades BR Cidades em 20 estados nós estamos em 16 estados e 20 universidades então não se esqueçam nós precisamos de você precisamos mesmo de você para continuar com esse bom serviço trazer Hermínia para cá trazer essa gente toda que a gente está trazendo é um trabalho profissional e a única fonte de renda que nós temos é a colaboração daqueles que acreditam em nós Catarse se inscreva no Catarse e colabore obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto